eu vou fazer com uma novidade aqui que é esse chroma key para poder gente participar juntos né o que que tá me faltando aqui cara e se acalme operador se acalme que tudo vai dar certo aí o tubarão então tubarão aí eu não tenho como fazer né cara porque assim eu não tenho como compartilhar né todo todo o recurso aí do canal do youtube tá e eu não tenho como fazer isso aqui no blackboard entendeu cara até gostaria para mim até seria a prioridade mas não tem como fazer né bicho então e ele não aceita né e deixa eu ver um gráfico tique aqui para não me machucar 125 eu vendo mercado tá paciência aí para poder tá se posicionando olhando um monte de coisa aqui não tô conseguindo bem pequeno né Alexandre Melo tempo entre sala e o tubo aí obrigado hein cara pelo retorno né vou vender esse mercado aqui uma vezinha pessoal já no 140 bateu a venda lá 50 pontos de stop paciência ó e aí e aí claro claro cara obrigado aí tu mano vamos olhar papel se acalme né e aí E aí vamos voltar aqui então deixa eu ver pessoal, muito boa tarde a todos Charles Nader com vocês então para tocar o pregão, batendo a primeira vendinha hoje dia 24 do 6 mercado acabou dando essa consolidada 103.170 já batemos aí na casa do 400 103.400 103.500 aqui em cima se estopar manter aí o prejuízo pequeno para não se machucar vamos ver o que está passando para vocês aqui